Você sabe que o Duatlon é a nossa praia, a gente treina pra isso mesmo e acredito que eu tive um resultado bom, porque eu treinei específico pra ele e juntamente com pra 28 de janeiro, né? Então nós estamos bem na reta final do treinamento então tinha que ser um resultado legal, né cara? Foi bem interessante, bem bom, me sinto feliz na prova Engraçado, o ano passado a gente conversou, né? Parece que você ficou mais novo desse ano? É, então, eu sou amigo daquele gato da novela, do Leon Eu tenho uma fonte da juventude, uma agunha mágica Mas você melhorou, parece, do ano passado pra cá você melhorou? Melhorei, é, tirando essas brincadeiras, a gente fez uma preparação bem específica e aí nos últimos três meses a gente focou bastante no rendimento visando basicamente o Duatlon e o 28 de janeiro e pra dar início à temporada agora desse ano que nós temos um objetivo do Campeonato Brasileiro e disputado, quem sabe, o Mundial em 2020 Então nós estamos bem afinado e bem assessorado pro êxito ser concluído 3.300 pessoas correndo no próximo sábado do aniversário da cidade do Pucarana Isso Pra vocês que são atletas, é bacana você receber tantos atletas na sua cidade e você fazer parte dessa festa Isso, é muito bacana a gente fazer parte de uma prova tão acolhedora e carinhosa que é essa prova 28 de janeiro, né? Por mais que seja o início da temporada, o pessoal gosta muito de vir aqui pelo desafio É uma prova muito tradicional e muito atleta de fora vem, os amigos gostam de vir pra cá E é uma prova que tem um calor humano muito legal, porque a gente corre em todo lugar por aí e não tem esse acolhimento igual tem aqui a Pucarana Toda esquina tem gente gritando, todo pedaço do trajeto tem gente torcendo Então é muito gostoso, é muito bom E acredito que é isso que faz com que seja uma prova muito charmosa e muito legal aqui a Pucarana, né? E a FIT sempre junto com você? A FIT junto comigo, né? Juntamente com a clínica Centro Avaliare lá de Maringá Do nosso amigo Bruno e da Daniela Pagan, que é minha nutricionista E fazendo a parte seria forte agora com o FIT Hunters, né? Com o nosso amigo Grilo, dando assessoria pra nós E estamos aí formando uma equipe de competição assim bem forte pra esse ano Onde a gente visa bastante o alto rendimento, né? Não estamos ali pra selfie não, nós estamos pra pódio Então quem quiser fazer parte do nosso grupo e evoluir É só chegar com a gente ali na FIT, conversar com a Vanessa, com o Gustavo Que eles vão estar dando as orientações de como faz os pacotes e como faz parte da nossa equipe E vamos treinar com o Lagoão e fazer parte dessa equipe vencedora